A COVID longa, ou sintomas pós-COVID, então é um conjunto de condições que algumas pessoas podem desenvolver depois da fase aguda da doença, né, então aquela fase inicial de quando a gente se infecta, que algumas pessoas desenvolvem sintomas, às vezes sintomas muito leves, algumas sintomas um pouco mais graves, né, com ser hospitalizadas, pessoas que não desenvolvem sintomas algum, mas se infectaram com vírus, podem vir a desenvolver depois que passa essa fase aguda, que dura até, no máximo, 10, 14 dias, outros sintomas decorrentes da infecção. Por que que isso acontece? Por que que é diferente? Por que que não tem nada a ver com esse conjunto de sintomas iniciais? Porque isso vai depender de vários fatores, como a condição genética das pessoas, a disponibilidade dos receptores para o vírus nas nossas diferentes células. Então, algumas, alguns vírus, eles conseguem, então, penetrar nossos outros tecidos, tecidos neurológicos, até, né, tecido digestivo, né, e depois disso, então, as células, então, cortando esses vírus, né, elas podem vir a desenvolver algumas condições com relação à doença nesse tempo, então, posterior. E esse tempo pode durar algumas semanas até alguns meses, né. Isso tem se visto também, é, para vários tipos de variantes do vírus, né, não é uma característica principal do vírus mais primordial, né, aquele de Wuhan, mas também já se viu isso sobre a variante Delta, já se viu isso agora sobre a variante Omicron. E, como eu falei no início, o fato de que uma pessoa desenvolve, né, sintomas super leves ou não desenvolve sintomas, está vacinado e tal, isso não impede que ela possa desenvolver esses sintomas ou essa condição de covid longa posteriormente, não é um fator, a covid longa não é um fator associado à hospitalização, por exemplo, né, onde a pessoa só vai desenvolver essas condições, então, se ela for hospitalizada, se ela estiver em estado grave, não é nada disso. Hoje nós temos descrito, então, mais de 115 tipos de sequelas diferentes, né, desde dor de cabeça, um pouco mais contínua, falta de apetite, falta de audição, perda de memória, cansaço muscular, fadiga muscular, né, até sintomas mais severos, como, por exemplo, sintomas cardiovasculares, né, propensão de pessoas a desenvolverem problemas cardiovasculares em decorrência desse efeito, dessa condição da covid longa, né, então são muitos sintomas, sintomas que se manifestam em diferentes faixas etárias, também não são sintomas relacionados, por exemplo, com a população acima dos 60, 65 anos, né, tem relatos de covid longa em jovens, tem relatos, inclusive, com esses sintomas, né, cardiovasculares, por exemplo, em pessoas abaixo dos 60 anos, tem também em crianças, né, tem muita relação de sintomas pós-covid com essas alterações também em crianças. Então, algo que a gente precisa cuidar e precisa se vacinar, porque a tendência sempre é que a vacina e suas doses de reforço diminuam a chance da gente desenvolver esses sintomas, mas não quer dizer que ela impede isso. O que impede é a gente não contrair a doença, então, dentro do possível reforçar os cuidados de prevenção, utilizar boas máscaras, não fazer aglomeração, né, preferencialmente não utilizar máscaras com pessoas que você não tem o seu convívio ali familiar, então, cuidar bastante para que você não contraia a doença, porque realmente a condição que pode ser gerada depois, ela é dúbia, né, ela não é algo que é sabido, né, quais pessoas, quais grupos de pessoas ela vai, então, acometer. E hoje, os últimos dados, então, eles têm apontado, são dados da OMS, da Minimização Mundial de Saúde, que uma em cada cinco pessoas está desenvolvendo COVID longa, né, então, eu deixo aqui a minha atenção para que reforce, então, os cuidados com relação à prevenção, mesmo com a vacinação, né, a vacinação é indispensável, mas também os cuidados de prevenção para que as pessoas, então, não contraiam a doença e não precisem se preocupar com esses, né, com essa condição, então, que é a COVID longa, caso aconteça aí de contrair a doença, tá? Então, todo cuidado é pouco, é importante continuar se cuidando.